Olá, sejam bem-vindos ao canal Loterias de Cafácio. Mais um desdobramento que nós vamos preparar para vocês da loto fácil para o concurso 2356. Nós vamos selecionar 18 dezenas e as 18 dezenas selecionadas foram as seguintes. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E entre essas 18 dezenas nós escolhemos 3 dezenas para usar como dezenas fixas, a 11, a 12 e a 13. Nós vamos desdobrar essas 18 dezenas em 10 jogos de 15 dezenas. Para você copiar e apostar. Se o resultado da loto fácil cair entre essas 18 dezenas, nós temos garantido 12, 13, 14 e grande chance de acertar os 15 acertos. Os tão sonhados 15 acertos. Está aí então o desdobramento da loto fácil com 18 dezenas. São 18 números. Nós marcamos 15 números em cada jogo. Usamos 3 dezenas fixas. A garantia pretendida é 12, 13, 14 com chances dos 15 acertos. Números variáveis e 10 jogos com 15 dezenas. Se você gostou, dê seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E não esqueça, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Boa sorte a todos que copiarem e jogarem esse desdobramento da loto fácil para o concurso 2356. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.